Ei, gente! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas como eu sempre falo, é muito bom ter você aqui. E olha, já vamos falar sobre o ator das pegadinhas do programa Silvio Santos, o Milton Franciscini, que infelizmente morreu, você vai se lembrar dele, fez diversas participações no programa do Silvio Santos, dos velhinhos se divertem. Eu vou contar pra você toda essa história. Antes eu peço pra você não esquecer de colocar o joinha no vídeo, não esquecer de se inscrever no canal e não esquecer também de colocar de qual cidade você está falando. Eu quero saber qual cidade está chegando o vídeo aí pra você. Como você está vendo, esse aí é o Milton. O Milton Franciscini, ele é ator humorista, ficou famoso no quadro Os Velhinhos Se Divertem, lá no programa Silvio Santos. E ele infelizmente morreu hoje, aos 87 anos. Ele estava internado no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo, por conta de uma insuficiência respiratória. E o próprio SBT confirmou essa informação. O grande destaque dele na carreira foi no quadro Os Velhinhos Se Divertem, de 2011 até 2018. Ele fazia parte também das câmaras escondidas, aquela que também participa, o Ivo Holanda, aquela que participava, o GIV, enfim, um elenco incrível. Ele também participava desses quadros que tinham um misto de sagacidade, até com uma situação de nudez e paqueras. Se você for aí na sua memória, com certeza você vai se lembrar do Milton. Eu espero que ele descanse em paz, fez um excelente trabalho. E quero também pedir pra você não esquecer de colocar o joinha no vídeo, se inscrever no canal e também de deixar aqui embaixo qual é a cidade que você está falando. Eu te encontro no próximo vídeo. Tchau!